lembrando que aqui é para tanque de 2 mil litros tá pessoal e aí foi usado é 40 brocos né 35 36 brocos do 19 para 24 né bom dia pessoal tudo bem vocês a gente vai dar uma dica legal aí como fazer uma base colocar o tanque para mostrar o passo a passo como fazer aí é se inscreva no nosso canal deixe seu like acompanha o vídeo aí que vai ser bem bacana beleza pessoal a gente vai riscar aqui e mostrar pra vocês como é que vai fazer aí pessoal já riscamos já colocamos a caixa riscamos e agora vamos fazer colocação dos blocos e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.